A CIDADE NO BRASIL 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 Sol É Isso, pratica isso exaustivamente Vai enjoar a esposa, a namorada, o cachorro Todo mundo vai ficar enjoado, mas isso é bom A sua pegada na primeira posição é fundamental Porque é um efeito dominó Se você pegar a primeira posição desafinada As outras consequentemente vão ser desafinadas também Vamos lá para um outro exercício de fixação da primeira posição A gente vai trabalhar É simples, é só prestar atenção Mais ou menos na linhagem do exercício que eu acabei de passar Então a gente vai pegar o Dô solto Ré Doitavos Isso, de novo Para que eu passei isso? Na medida que você fosse subindo na escala É interessante que a gente deixe os dedos anteriores Para te dar uma certa firmeza Então você vem lá Pegou o Dô Eu toco o quarto dedo no Dô E pego o meu Ré da corda Dô Com o primeiro dedo E pego a oitava Sem tirar a minha forma do lugar Dô Ré 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 Por quê? A hora que eu for pegar o Mi Meu primeiro dedo está aqui Eu pego o Mi Peguei o Fá E o segundo dedo está lá na corda Ré Sol Lá Si Mantenha o dedo do lado Dô Mais pausadamente para vocês poderem entender Vamos lá De novo Corda Dô solta Pego a oitava Pego a oitava no quarto dedo Ré Na corda Dô Ré solta Olha o Mi Pego a oitava Pego a oitava Volta Na medida que vocês for pegando uma certa habilidade Pode ir subindo a pulsação Pode ir acelerando Então você vem Entendeu? Então isso é só para fixar Para a sua mão andar Mais precisamente em cima da primeira posição Só lembrando do primeiro exercício Você vai trabalhar as oitavas E o outro é a precisão na toca Sempre a sua mão Mais junto ao espelho Nesse segundo exercício O primeiro é para a pegada Você bate em cima da forma da primeira posição E o segundo Quanto mais próximo e quanto mais os dedos tiver Quanto mais antecipação você tiver dos dedos é melhor Que é a antecipação Que é a antecipação Vamos lá De novo Vou explicar de novo Você pegou o Dô Eu estou com a forma na corda Sol Mas vou pegar o Dê Mas vou pegar o Dê na corda Dê E eu estou com o Dê na corda Dê Mas com o primeiro dedo na corda Dê pegando outro minuto A oitava Eu estou com meia forma na corda Dô E meia forma na corda Dê Então Meia forma para cada corda Tá Esse é um exercício simples Que pode ser praticado Zilhões de vezes Isso vai servir muito Muito para a afinação Para a pegada da primeira posição Nos vídeos posteriores a gente vai falar mais sobre O recuo do primeiro dedo Já vou adiantando que tem os exercícios para os dedos Para ir relaxando os dedos Tem muitos Voloncilistas que tem essa certa dificuldade Com relação ao recuo E a extensão do quarto dedo Mas existe a meia posição Que começa com o primeiro dedo No Mi bemol No Lá Ou no Ré Ou no Si Então seria Si bemol Si natural Do natural Do sustenido Na corda Lá por exemplo Mas isso é tudo que a gente vai ver Em vídeos posteriores Tá Por enquanto é só esses exercícios E aguardem Aguardem os próximos vídeos Que a gente Na misericórdia de Deus Vai postando aí Até a próxima Tchau Tchau Amém.